No último dia 18 de junho, um submarino chamou a atenção do mundo inteiro depois de desaparecer no meio do Oceano Atlântico Norte enquanto tentava alcançar o local de repouso do RMS Titanic. Algum tempo depois, foi anunciado oficialmente que o veículo havia implodido por conta de falhas na sua estrutura, criando uma grande discussão sobre a segurança desse tipo de veículo. Eu sou Roberto Barreto e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o submersível Titan e a empresa Ocean Gate, que organizava a expedição que terminou com a morte de cinco pessoas. Fundada em 2009, a Ocean Gate é uma empresa privada com sede nos Estados Unidos, que tem como objetivo aumentar o acesso das pessoas ao que existe nas profundezas do oceano. Isso, pelo menos, é o que constava no site da empresa antes dele ser tirado do ar por conta da tragédia recente. O criador da Ocean Gate foi Stockton Hush, que estava a bordo do acidente envolvendo o submarino Titan e que era apaixonado por mergulhos desse tipo. Depois de ter dedicado alguns anos à aviação, inclusive trabalhando como engenheiro de testes para McDonnell Douglas, Hush voltou seus olhos para a exploração marítima e viu nessa área uma possível forma de transformar uma paixão pessoal em trabalho. Com a sua nova empresa, ele queria transformar os mergulhos a profundidades extremas algo mais próximo do público, de forma semelhante com o que faz a SpaceX em relação aos voos espaciais. É claro que os preços praticados pela companhia estavam bem longe da realidade dos trabalhadores em geral. Porém, antes do surgimento de empresas como essas, tanto os voos espaciais quanto os mergulhos em submarinos eram uma realidade apenas para cientistas e pesquisadores, longe dos entusiastas que tinham dinheiro suficiente para bancar essas aventuras. Em 2012, a companhia adquiriu o submarino Antipodes, que trabalha em profundidades de no máximo 305 metros, fornecendo oxigênio suficiente para manter cinco pessoas no interior do veículo por até 72 horas. Alguns anos depois, a companhia lançou o Cyclops 1, em parceria com uma universidade dos Estados Unidos, e esse modelo já tinha uma capacidade um pouco maior de mergulho. Contando supostamente com o apoio da Boeing, a Ocean Gate conseguiu tirar do papel um projeto para fabricar um submarino capaz de mergulhar até 500 metros, o que já foi bastante revolucionário na época. Mas é aí que chegamos em um momento crucial da história da empresa. A ideia de criar um submarino usando fibra de carbono já era um sonho antigo da Ocean Gate, e isso fez parte até mesmo dos primeiros projetos do Cyclops 1. Como isso acabou não acontecendo, os planos da empresa eram de criar um segundo submarino, chamado inicialmente de Cyclops 2, que utilizasse, além da fibra de carbono, um casco feito de titânio. Os estudos para tirar isso do campo da imaginação começaram em 2013, com o apoio da Universidade de Washington. Mas a construção começou de fato em 2016, quando os primeiros componentes chegaram até a empresa. Curiosamente, contrariando o que diz a empresa, inclusive em alguns processos judiciais, a Universidade de Washington nega qualquer participação no projeto, na engenharia ou nos testes do submersível. Ela admite que foi assinado um acordo colaborativo com a Ocean Gate para que o laboratório de física aplicada contribuísse com o Titã. Não está claro como exatamente o laboratório ajudou. A companhia contratada para fabricar a cápsula do novo submarino foi a Spencer Composites, que já tinha sido responsável por construir parte do Deep Flight Challenger, atualmente em posse da Virgin Oceanic. Desta vez, o desafio da Spencer Composites era fabricar uma cápsula que pudesse suportar nada menos que 6.600 PSI de pressão, o suficiente para lidar com um mergulho de até 4.000 metros. Em 2018, esse projeto tão ambicioso quanto assustador deixou de se chamar Cyclops 2 e recebeu o nome de Titã, que o acompanhou até o seu final trágico. Além do alegado apoio da Boeing e da Universidade de Washington, a Ocean Gate diz ter contado até mesmo com cientistas da NASA para concluir o projeto que utilizou materiais muito mais modernos do que os empregados em submarinos anteriores para criar um modelo que prometia ser mais econômico e eficiente. Feito com fibra de carbono e titânio, o submarino tinha um formato de cápsula e pesava pouco mais de 10 toneladas. Ele permitia, além do piloto, a presença de quatro tripulantes que se aconchegavam como podiam no interior do submarino, que tinha 6,70 metros por 2,80 metros. No que diz respeito à sua velocidade, o Titã podia alcançar no máximo em torno de 5,5 quilômetros por hora. Pode parecer pouco, mas para a realidade dos submarinos, é uma velocidade bem considerável. Em situações normais, o Titã tinha 96 horas de autonomia para fornecer oxigênio e as demais condições necessárias à segurança dos tripulantes. Mas muita gente defende que ele não era tão seguro assim no fim das contas. Logo após a confirmação de que o submarino Titã havia implodido durante uma expedição ao local do naufrágio do Titanic, várias notícias começaram a surgir, levantando dúvidas sobre a construção do submarino e possíveis falhas na sua concepção. Um dos funcionários envolvidos na construção do Titã revelou em entrevista que os materiais utilizados no submarino eram, no mínimo, inovadores e controversos. A fibra de carbono, apesar de ser bastante utilizada na fuselagem de aviões, ainda não conta com testes amplos e conclusivos no que diz respeito a mergulhos assim tão profundos. Apesar do casco ter passado pelos testes de segurança aplicados antes do início das expedições, alguns funcionários entrevistados disseram que sempre houve dúvidas sobre como o submarino iria reagir ao longo do tempo. Mas o que de fato aconteceu com o Titã? Quem já teve a oportunidade de mergulhar por alguns poucos metros certamente já experimentou aquela sensação chata de ter os ouvidos estalando ou até mesmo fechando completamente. Isso acontece por conta da pressão exercida pela água no corpo humano, que pode acabar tendo consequências sérias em situações extremas. No caso do submarino Titã, o plano da expedição era chegar até o local onde repousa o que restou do RMS Titanic, naufragado em abril de 1912. Isso significa que o veículo precisava alcançar uma profundidade de nada menos que 4 mil metros, muito mais do que o nosso corpo, assim como vários outros materiais, pode suportar. De acordo com os cientistas que comentaram o caso, defeitos no casco do submarino provavelmente fizeram com que ele não suportasse a pressão da forma esperada, causando um fenômeno conhecido como implosão. Os pesquisadores que decidiram falar sobre o caso são enfáticos ao dizer que tudo isso aconteceu em uma questão de segundos, sem que nenhum dos passageiros tenha sequer imaginado o que estava acontecendo. Com a implosão do submarino, as paredes do próprio veículo esmagaram os passageiros instantaneamente, espalhando pedaços minúsculos dos corpos por todas as direções. E caso você esteja se perguntando, é praticamente impossível encontrar qualquer vestígio dos restos mortais, já que eles foram transformados em pequenos fragmentos lançados ao oceano, que como você sabe, está repleto de criaturas ávidas por qualquer tipo de alimento. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, e se você gostou de mergulhar nesse assunto junto com a gente, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ao lado, deixe o vídeo onde eu conto a história do Titanic. Te espero lá! Tchau! 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 Tchau!